O que mais que palavras? Vamo pro Clutch, o Clutch Oceia Quantas contas cê tem meu amigo? Três Caralho Cada vez que eu olho tu tá em uma Rebunda munição Resa meu irmão Eu acho que já tem mano É garagem então É garagem? Não sei Vai entrar puto Matei tu ele Tem cozinha viu Eu vou tentar O carregador E termite tá na minha hora Deu outro ataque Deuzinha Ainda é um agente inimigo vivo Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te avistam Nossa Eu tenho que ter esse tubo Porque eles foram na onda É brabo O que o cara tá na Disney da Irlandia procurando amigo? E assim E assim O cara tá ficando colocado no neve E aí E aí E aí Aham aham Vou de termite Porque meu estilo é muito termite Meu estilo é muito termite Meu estilo é muito termite Precisamos encontrar a bomba E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou estourar Ah quebraram meu Ó Trouxe grite a toa Tem câmera Tem câmera no barge Trouxe grite a toa Tem câmera no barge É Então vou fazer o que eu quero nesse tempo Quem tá funcionando na garagem? Ah O desativador está seguro agora Você deve localizar e desativar uma bomba. Reforma munição! Stripte! Caramba! Oh! Reforma munição da cobertura! Ué! Tem impulso embaixo do arsenal! Ah mano! Vem fulpar velho! Vocês acharam uma bomba! Vem fulpar! Ah! Vai se fuder velho! Onde? Onde? Na moto, na moto! Oh! Dois em cima! Dois em cima! Dois em cima! Dois em cima! Não! No bar! Vai plantar velho! Vai plantar velho! Vai plantar! Tá quase que eu vi velho! Não! Eu não vi! Ei caralho! Virador! Virador! Boa! Caraca velho! Isso é um aliada bem suscetível! Caralho! Dois! Os caras não estão na diga! Porra! Os caras não estão indo dar bom! Quero com o virador! Porra! Ninguém fala nada! Ah! Os caras podem jogar! Vamos jogar! Vendo com todo mundo! Eu acabei de falar! Nem sei como essa ela estava lá! E por que essa existência está ficando? Brincadeira! Brincadeira! Pelo amor de Deus! Vai bater aqui! É que eu consegui que vai bater! Cara! 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 O que é que é que eu estou descoberto! Quem dá a cu dá sorte! Olha só! Agora! Estou a fim de nadar hoje! 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 Hora de se protetiva! Cara! A partida está viladíssima! boladão eu vou fazer uma serenata chega jogador só mais 5 segundos localizaram uma bomba planejar defesa de acordo Estou funcionando, a grama é uma bomba. É a hora de acabar com ele. Vai ser mato. Fecha aí, fecha aí. Se eu morrer, eu comi o teu cu. Boa. Salva o teu cu. Tem mais aqui, tem mais triplo. Tem mais. Eu tenho que ir lá pra cima, mano. Ah, eu caí. Tem alguém de anelão? Não sei. Falfei duas vezes o booster height, velho. Peguei um drone. Peguei um drone. Peguei um drone. Peguei um drone de choque. Ah, minha twitch. Tá no script também. Tá em cima, tá em cima. Não, tá em cima em cima não. Não tem mais. Tá dentro dos dois. Tá de doze, é o que mais. Termite de doze. O cara é brabo. Ficou deitado aqui. Tá deitado, não tava? Dei dois, deu drop. O drop tá mais devagar mesmo. Graças a Deus, velho. Ah, foi por isso, velho. Atualização? O que? O que? Não mandei? Caralho. A atualização foi o que? Só o drone? F na pitch. F na ela. F na cabeça. F nas balas. Tem uma merda. Tem uma merda. Tem uma merda. Tá bom? Boa porra também. São 150 balas. Descusei mesmo. Precisamos encontrar a bomba. Cara, eu tô aqui. Olha onde eu tô. Olha onde tá meu drone. Meu drone tá aqui e eu tô ouvindo o espaço dos caras correndo. Cara, mas embaixo tu escuta porra. Cara, eu nunca escuto isso não, velho. Que isso não tá maluco? Não tem medo pra escutar, cara. Depende do lugar. Aí mesmo, aí eu escuto o passo de todo mundo. Aham. Tem que comprar o reset de novo. Tá na hora já. 10 segundos pra inserção. Tem um cara em cima, guys. O cara tentou pegar o drone. Eu sei. 5 segundos. Até spawn aqui na porta. Aqui, né? Vai ter spawn aqui em cima. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Passar socorrendo, mano. Acredito. O cara tentou mandar meu pick lá. O que? Ah, não, velho. Pô, a Ashe quebrou o bagulho ali, mano. Quem é que morre? É, isso que eu pensei. O que é que morre, velho? O que é que morre, velho? O que é que morre, velho? O babaca. O otário. O otário. A moral, meu irmão. O otário, otaku. Meu deus, olha esse Jagger, cara. Meu deus, meu deus. É, perra. Quem só pega essa skill doente, cara? É, 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 é. A bomba foi localizada, prosseguir. Oh, o vídeo tá na cozinha, piado. Não tem ninguém na bomba, que diabo é isso? O vídeo tá na cozinha, cara. Eu vou aqui, se der bom, deu. Ah, não tem ninguém na bomba. O vídeo tá na cozinha. Ah, na hora que eu caí, no... Nossa, olha aqui o que eu pego. Eu tô caído aqui, Tio Linho. Caralho, Janone só chora, velho. Janone não, com o nome? Doritas, porra. Tá, cinza. Tem que cinza. Nossa, olha o round que a gente perdeu, velho. Tem um buraco na tua direita, velho. Tá ativarando pelo lado dele, ó. Direita, direita, direita. Passou, passou, passou. Tá sozinho, tá sozinho. Eu não acredito. Olha o round que a gente perde, velho. Eu entrei no bombe. Ficou de 3K, velho. Só tem 2K. Tinha ninguém na bomba. Pegou todo mundo, velho. Na hora que eu caí no bagulho, o cara deu a cara, velho. Foi, tipo, muito timing. So muito timing. So muito timing. Vou desmorgar um pra galera, pra galera, porra. Quase definir dinheiro. Quase definir dinheiro. Quase definir dinheiro? É contabilidade, né? O nome lá em cima. Oh, eu não tenho... Cadê a mira? A mira, a mira, porra. Mira, 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 mira. Maninha, mas... Maninha. Bota uma mira na garagem virada pro dinheiro. Mantenha a área e as bombas protegidas. Abre aqui, oh. Driba. Obrigado. Driba é mais rápido. Driba é mais rápido. Driba é mais rápido. Aqui, oh. Reposso aqui. Oh, tá uma espuma ali na porta da garagem. Não vai. Não vamos perder tempo. Ok, eu vou reforçar do teu lado, porque eu preciso ir fazer a... Ah, aqui em cima. Acabou muito engraçado. Tá faltando uma foto dele, mano. Os drones tão vindo, eu tô na ardosada. Aonde ele põe? Reposso. Tu falou na ardosada? Onde tá? Tu falou na ardosada? Na ardosada. Pera aí. O cara vai atacar a... a nardosada? Me... A ardosada. Põe. Falta um... 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 Aonde? Na garagem. Já vou, já. Puta que pariu. Tem que correr. Ai! Nossa! Tem dois, velho. Tem dois não. Alguém tem mais um? Não sei, eu acho. Não sei, eu acho. Eu. Eu forsei, mano. Detendo. Cadê a outra? Cadê a outra? Aparenta, é maldada! Amare... Nossa, tem que poder, né? No meio dos netos. Tem de rapel aqui, velho. Tem o sapão a extra, viu? Aham... Tem um... Tem mais não, morreu. Uma bomba foi localizada pelos Inegos. Que menina, com amor de ti. Tá a B.A. não. Tem uma... Ah, os caras me tornaram bar, velho. Tá bar, tá bar, sim. Cuidado com essa porta aqui. Matei Twitch. Só que eu tinha chapéu pra usar bomba, velho. Tem mais aqui, não é direito. Ó, cuidado pra nem entrar aqui, vocês tão vendo? Belezinhas posicionadas. Errei. Eu tô, não? Não, tem dois aqui na vira, velho. Pegue um drone. Tem mais. Me ajuda pra caralho assim. Ah, não. Que isso, entraram? Não. É o chão de água. Tá maluco, porra. Não, eu vou. Nem eu peguei. Rebol do novo, carregador! Vai nela e eu fupando. Tá com um... Entrou. Não relato, vai, velho. Pô. É, tem um agente e minico. Dá lá fora, dá lá fora. Nossa, deixou um cartuchinho de vida, velho. Foi! Foi uma pequena pinada ali, mas ninguém viu Era maluco, mano O cara ficou batendo um lacinho na janela assim, ó Não queria muito dinheiro Não dá, não dá Rapidinha Tem então mais uma ou vocês vão querer ir na piscina agora? Piscina? Ah, não, não, não Que diabos, piscina não Ó, ganhou um auto-pack E aí, piscina, piscina não? Bora, bora pra piscina, né Daqui a pouco a gente volta, tá ali então Ah não, velho, vocês tão trollando